Você não sabia que tem como utilizar o WhatsApp para fazer transferências pelo Pix no Banco do Brasil? Você não está bravo porque não acha nenhuma informação a respeito disso na internet? Calma, fica tranquilo que nós atualizamos e desenvolvemos o passo a passo bem simples de você seguir e realizar esse procedimento. Mas antes, rapidinho, já vai deixando o like e se inscrevendo no nosso canal. Isso é muito importante para o atualizo continuar seu crescimento, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Vamos lá então, vou te ensinar como usar o Pix do Banco do Brasil no WhatsApp. É bem fácil. Além do aplicativo do Banco do Brasil, aqueles que usam o Pix já podem fazer transações diretamente no WhatsApp, através do assistente virtual, que permite cadastrar quatro tipos de chaves, transferir e receber pagamentos também. Como cadastrar uma chave Pix pelo WhatsApp? Adicione o número 061-4001 aos seus contatos de telefone. Abra o WhatsApp e inicie uma conversa com o assistente virtual. Para cadastrar uma chave, envie uma mensagem Cadastrar Chave. Informe sua agência e número da conta. Talvez seja necessário cadastrar o seu celular para realizar transações do Banco do Brasil pelo WhatsApp. Envie SIM depois do código que você recebeu para efetuar a liberação e informe a senha de oito dígitos no link que você receber. Confirme a conta que você quer fazer a solicitação e selecione qual tipo de chave quer cadastrar, podendo até ter cinco associados na mesma conta. Siga os passos extras exigidos pelo assistente e, ao finalizar, clique em Link Enviado por ele. Digite a senha de seis dígitos para confirmar a sua chave. Como realizar uma transferência pelo Pix pelo WhatsApp? Para realizar uma transferência pelo Pix, abra novamente a conversa e envie o comando Transferir barra Enviar um Pix. Envie em seguida a chave e depois o valor, mas lembre-se que o valor máximo é até de 300 reais. Confirme se os dados da transferência estão corretos e responde a SIM para poder confirmar. Em seguida, clique no link. Digite a senha de seis dígitos para efetuar a transferência. Como realizar uma cobrança com o Pix pelo WhatsApp? Para realizar uma cobrança com o Pix, abra novamente a conversa e envie a mensagem Receber pelo Pix. Selecione qual chave você quer utilizar, o valor e uma descrição para a sua cobrança. Responde se a cobrança será recorrente e o assistente irá te enviar um QR Code para que você compartilhe e faça o recebimento. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo da Atualiza, agora explicando para vocês como usar o Pix pelo WhatsApp do Banco Brasil. Eu espero que tenham gostado e deixem um like e se inscrevam. Muito obrigado! Obrigado!